Então, agora vamos aprender a gravar JSON. O que é JSON? São dados estruturados de um objeto, e esses dados ficam em formato texto, com uma estrutura padrão, onde identifica os atributos, o objeto e a lista. De acordo com o objeto e seus atributos, ele pode ser convertido em texto, justamente para transportar pela web, muito comum em integrações, muito comum em API, que sempre retorna JSON, API trafega JSON. Então, é a forma de você ligar dados em diferentes linguagens, diferentes sistemas, fazer integrações e etc. de forma transparente, porque no final o que importa é os dados. E não a linguagem. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui uma classe main. New, class, colocar aqui, escreve JSON, tá? Vou marcar aqui a classe main, dá para ele criar aqui para mim, certo? O que eu preciso aqui no meu projeto? A gente vai trabalhar com JSON, então, vamos usar, vamos usar aqui uma biblioteca Google JSON Maven. Procura aqui, Google JSON Maven. Aqui no primeiro site do Maven, vamos pegar aqui essa última versão. E aqui tem o jar, tá? Files aqui, jar. Vamos clicar nele. Ele vai baixar, manter. Essa biblioteca aqui a gente vai usar para facilitar o nosso trabalho. Vamos pegar aqui esse jar. Vamos copiar ele. Vamos colocar aqui dentro dessa pasta lib aqui do nosso projeto. Copiar ou colou. Botão direito, vem aqui. Build path. Adiciona o path. Tá? Pronto. O nosso projeto vai identificar Essa biblioteca aqui do Google JSON, tá? O que a gente precisa? A gente precisa de um objeto Para a gente colocar dados nele Depois converter em JSON e escrever No arquivo, tá? Então, vou dar um botão direito aqui New A gente precisa de uma classe Java Padrão, vamos usar aqui Usuário Esse usuário aqui Vamos implementar aqui o serializable Que esse é padrão Do Java Vamos criar aqui dois atributos, ó Login Senha E, sei lá, vamos colocar aqui CPF E tá bom Tá? Já para a gente ter uma ideia Vamos dar um botão direito aqui Vamos em search Gerar ecos hashcode Marca tudo Gera Implementa aqui o serializable Contra o shift o Contra o f Ah, eu marquei só o set, ó Marquei só o set Tem que gerar os get aqui Source Marca tudo Desmarca só o serial version UI E pronto Aqui os get e os set Tá? Aqui no nosso main A gente precisa o quê? De um usuário Vamos colocar aqui, ó Usuário 1 Igual ao new Usuário Vamos colocar, ó Usuário 1 Set CPF aqui String Vamos colocar qualquer coisa Usuário 1 Usuário 0.7 Login Colocar aqui João Usuário 0.7 Senha Ficou estranho o seu nome, né? Vamos adicionar o nome aqui Que fica estranho Sem o nome Set nome Get nome Get nome Usuário 0.7 Nome Aqui, ó Alex Fernando, tá? Vamos criar um segundo usuário Aqui agora O segundo usuário Usuário 2 Igual ao new Usuário Usuário 2.7 CPF Usuário 2.7 Lugin Usuário 2.7 Senha Usuário 2.7 Nome Tá? Beleza, então A gente precisa Converter ele Pra JSON Tá? No caso Vou colocar numa lista Pra ficar muito mais fácil Vou instanciar aqui Uma Lista De Usuário Aí vou ter aqui Usuários New ArrayList De Usuário Vou pegar aqui Usuários Que é a minha lista Ponto Adiciono Usuário 1 Usuário Usuários Ponto Add Usuário 2 Tá? Beleza Então Agora eu tenho que pegar o JSON JSON User Vai ser igual A instância aqui Ó New JSON Ponto Aí eu tenho aqui Ó Para JSON To Para JSON Para JSON Tá? A gente passa o que? A lista de usuários Ó Passar a lista De usuários Tá? Eu vou imprimir aqui no console Esse meu JSON Para a gente ver como é que vai ficar Tá? No botão direito Run Java Aplicação Ó lá Tá aqui o JSON Tá? O JSON Ele começa com colchetes E fecha com colchetes E daí pra cada objeto E daí pra cada objeto Ele tem uma chave Daí tem o que? Entre aspas O atributo Dois pontos O valor Aí pra separar O... Esse grupo de atributo E o valor Tá? Ele coloca uma vírgula Aí vem a senha Aí vem o CPF Aí vem o nome Tá? Entre chaves É um objeto Que no caso aqui é o usuário 1 Tá? Aí vírgula Daí aqui vem o outro objeto Ó Usuário 2 Tá? E daí fecha chaves Pra manter O JSON Né? Isso daqui é um JSON Muito comum na web Hoje em projetos Convertendo aqui pra JSON A gente tem que Escrever ele Num Um arquivo Tá? Num arquivo Pra escrever no arquivo Como é que a gente vai fazer? É... Vamos usar o file write É File File write Do java.ion File write Igual ao new File Write Ó A gente pode passar o Local aqui ó O bom File name E o char set Isso daqui ó Essa parte aqui de char set Deixa eu ver que eu tinha feito isso aqui Na minha No código da minha EAD Deixa eu até pegar aqui Eu até esqueci como é que se faz Mas vamos lá Então eu vou passar aqui O arquivo Onde que vai ser o arquivo? Vamos colocar ele aqui dentro Ó Properties A gente tem todo aqui o endereço Vamos colar aqui Vai ser Barra Barra File json Vou colocar aqui .json Tá? E vamos entrar aqui nesse file write Deixa eu ver aqui É um char set Um char set Deixa eu ver se esses char Esse char set aqui É uma abstração Deixa eu ver que implementa esse cara aqui Um objeto Tá? Então deixa eu ver aqui na minha EAD então Aqui na minha AD eu tinha feito isso esses dias Que era na plataforma Que agora eu até tinha Até esqueci Onde que é feito agora Módulo Escreve no arquivo Vamos ver Acho que é isso aqui mesmo É um output file Esse aqui eu tinha feito de forma diferente Tá? Mas vamos lá Vamos voltar aqui pro nosso escreve json Se eu não me engano Vamos ver O que ele tá pedindo aqui Ele não recebe uma string Vamos dar um contra espaço aqui Vamos ver O que ele recebe aqui de char set Char set Ele não tá aceitando Então vamos colocar só o arquivo mesmo Às vezes por causa de acento Esse char set Você tem que usar Vamos adicionar aqui a exceção Ele vai pedir pra adicionar a exceção E beleza Então a gente vai ter aqui File File.white Vamos escrever nele Escrever o nosso json E daí a gente vai o que? File.white.flush File.white.close Certo? Vamos rodar Run Java Application Vamos dar um f5 aqui no nosso pacote Olha lá Criou aqui Vou tentar abrir ele Olha lá Pronto Escreveu no nosso arquivo Escreveu o json aqui no nosso arquivo Ah escreveu certo até Eu pensei que ia dar problema de acento Geralmente dá Mas escreveu certo João Aqui ó Tá aqui o nosso json certinho Como que a gente escreve Tá? E também existe uma Uma outra questão Foi isso daqui que eu fiz ó Jason Jason builder Esse petriprint aqui ó Ele organiza Ele organiza o json estruturado Dessa forma aqui ó Ao invés de criar esse json direto A gente fizer isso aqui ó Jason É um json builder Então Ao invés de criar o json direto Para json A gente criar esse json builder aqui Tá? A gente vai Ter aqui ó New json Vai ter o json builder Vai ter o json builder do google Aí a gente pega esse set Petriprint E dá um create Nele Tá? A gente pode trocar aqui ó Vou pegar esse json direto agora Que a gente criou Tá? Json para json Isso daqui É só para organizar o código Quer ver como é que vai ficar agora? Ó Olha como é que ficou aqui no console agora Ele ficou organizado Ele ficou em um formato bonito Tá? Se eu der um f5 aqui agora Vou tentar abrir Olha lá ó Ele também escreveu aqui no arquivo De uma forma organizada Tá? Ficou muito melhor Muito mais fácil E se você tiver problema de assento Eu tinha feito isso aqui na IAD E daí eu escrevi dessa forma aqui ó Um output aqui ó Fiz dessa forma com o UTF-8 Se você tiver problema De assento você pode fazer dessa forma aqui Tá? E olha que bacana Estamos escrevendo aqui um json Dentro de um arquivo Ficou lindo Perfeito Maravilhoso aqui Maravilhoso aqui Obrigado.